AQUI ESTÃO AGORA OS VOLANTES MAIS PIRUTAS DO MUNDO Senhor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Temelo Pichardo, mostra. A boneca do volante. Atrás dela os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado. E o barão vermelho. E aí estão o tio Tomás, campeão de trecho seco e chorão seu copiloto. Logo atrás a máquina do mal com seu volante ardiloso cheio de más intenções. Fique vigarista e seu ajudante mútrei sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Largaram. Bem, isso é força de expressão. É claro, foram amarrados a um poste pelo capanga de Fique Vigarista. E de tanta emoção engrenou a marcha errada. Agora é pra valer. Partiu pra mais uma corrida maluca. Hoje os corredores birutas vão realizar uma verdadeira corrida maluca. De Albo Gris, Ohio, até Ripsal, Arkansas. Na frente está Peter Perfeito com grande dianteira. Mas aí vem a carroça a vapor. Onde? Onde? Peraí, moleza. Vamos passar você pra praia. Uhul! Grande prêmio vale tudo. Versão Brasileira, TV CineSol. E a corrida continua. O professor aéreo no seu carro mágico tenta tomar a dianteira. E consegue. O professor acaba de tomar o primeiro lugar de Vique Vigarista. Que manobra esperta. Você acha, não é? Mas não é tão esperta como a que eu vou executar. O que é que você vai fazer, Vique Vigarista? Trapaça? O que mais pode ser? Observe. Agora eu voltei ao primeiro lugar. Trapazeiros sempre vencem. Isto é, às vezes. Disputando as posições, a turma acerta o passo. Penélope Charmosa, vendo uma brecha, aumenta a velocidade. Seguida de perto pelo carro-tronco. Ora! Parece que a senhorita Penélope está em apuros. Oh, céus! O que é que eu vou fazer agora? Qual o seu problema, senhorita Penélope? Ah, sim. Apolou na lama? Permite-me ajudá-la, senhorita. Oh, mas quanta gentileza. Tem certeza de que não é muito trabalho. Ora, para o lenhador? Isso não é nada. Observe, senhorita. Ah, muito obrigada, senhor Rufus Lenhador. Quando vemos os corredores do bedelhoscópio, eles ainda estão juntos rumando para as serras. Os irmãos Rocha estão na frente, seguidos pelo Barão Vermelho. Em terceiro, está o cupel ao assombrado. Os outros corredores pirutas continuam a disputa, cada qual à espera de uma brecha. E fechando a fila, vem a quadrilha de morte. Muito bem, rapaziada. Mandem brava na estrada. Ora, chefe. Por que não ficamos em último lugar? Assim, nós sabemos que não estamos sendo seguidos. Você me ouviu, hein? Entende? Mande brava. Agora, a quadrilha de morte está na frente. Cupel mal assombrado. Em segundo, o irmão Rocha e o Barão Vermelho lutando pelo terceiro. Mas onde está o vigarista? Depressa, Mousley. Depressa. Ah, eu devia saber. Vi que o vigarista está tramando algo de mal. Como disse? Disse que você está tramando algo mal. Não, ao contrário. Esse plano é muito bom. Mousley vai cortar a base da ponte e a corrida termina para os outros, enquanto eu continuo até a linha de chegada. Rápido, Mousley! O que foi que você disse? Aí vem eles. Nós vamos sair daqui, Mousley, e assistir a festa. Mousley, eles atravessaram? O que é que saiu errado? Entre os que não atravessaram a ponte, Rupus Lenhador está na frente. Mousley, o que é isso? A ponte caiu? Depressa, amiguinho. Temos que fazer outra. Bom trabalho, amiguinho. Avante! Os líderes estão agrupados, e agora o cupê maldito faz a corrida pegar fogo. Eu estou seguindo pelo ar. O barão vermelho passa pelos irmãos Rocha pela quadrilha de morte por Peter Perfeito e aproxima-se do cupê maldito. Oh, me desculpe. Peter Perfeito no carro aerodinâmico consegue tomar a ponta e vai firme. Que situação ridícula. Agora é Penélope Charmosa quem se aproxima do líder. Eu declaro que nada me impedirá de ganhar esta corrida, ouviu? Ah, é? Eu aposto que o meu salão de beleza instantâneo vai fazê-la mudar de ideia. Hi, 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 hi. Oh, que lindo! Um salão de beleza. Não sou mesmo uma garota de sorte? Vou parar um minuto para fazer um gostoso shampoo. Nós vamos vencer esta corrida, Mutli. Hi, 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 hi. E parece que o Dick Vigarista vai conseguir. Ele dispara para frente. Saiam do caminho, seus molengas. Mas o carro-tanque do exército não desiste facilmente e usa o poder do canhão. Atenção, fogo! Ah, maldito canhão, eu preciso fazer alguma coisa. Fogo! Eita, Dick, veja. O aviso diz, coluna à direita. Não perca tempo. Eita! Já! Eles caíram, Mutli. Muito bem, Mutli. Você vai pegar 30 dias de cadeia por causa disso. Hi, hi, hi. Hi, hi. Tchau, 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 tchau. Mutli, faça alguma coisa. Quando os carros chegam à linha de chegada em Ripsaw, Arkansas. Ué, não posso dizer quem é o vencedor. Esperem um instante que vamos repetir a chegada em Câmara Lenda. O vencedor é... Número 10, o carro-tronco. Varão Vermelho, número 4, em segundo. Irmãos Rocha, número 1, em terceiro. Mas o que terá acontecido a Dick Vigarista? Eu devia ter vencido essa corrida, Mutli. E tudo o que eu consegui foi um carro limpo. E lá vão eles novamente. A corrida maluca prossegue e cada volante viruta está disposto a vencer. Disputam as posições e procuram chegar na frente dos outros concorrentes. A quadrilha de morte usa o recurso do pé na estrada. O Barão Vermelho prepara-se para uma perigosa remetida. O Tio Tomás põe em ação sua arrancada a jato. E o cupê mal-assombrado faz a corrida pegar fogo. Vai ser uma grande prova, amigos. Mas esperem um pouco. Fechou o sinal? A corrida só começa na semana que vem. Semana que vem? Então eu darei tempo para aplicar um grande golpe. Cai! Caius! Suas vezes, Caius!